Mais uma música nossa aí Na balada pegando a mulherada É melhor coisa não Tô levando a vida nova Não tá bicho de solteira Você é boy raparigueiro Eu gosto de barriar Meu corpo de semana Tô sentindo Na balada pegando a mulherada É melhor coisa não Eu não quero casar Eu não quero casar Prefiro ser solteiro Sem mulher pra perdoar Eu não quero casar A minha vida é condição Só me sou entidade Eu levo a vida de barulho Eu não quero casar Eu não quero casar Prefiro ser solteiro Sem mulher pra perdoar Eu não quero casar A minha vida é condição Só penso em mudar E eu levo a vida de barulho Hora de deixar, gassilho Batei aqui, som de São Paulo Escuta nós, ah Quem é meu irmão? Estourou Eu tô levando a vida Tá bicho de solteira Com o playboy raparigueiro Eu gosto de barriar Eu golpinho de semana Tô sentindo Na balada pegando A mulherada é melhor coisa não Eu não quero casar Eu não quero casar Prefiro ser solteiro Sem mulher pra perdoar Eu não quero casar A minha vida é condição Só penso em mudar Eu não quero casar Eu não quero casar Eu não quero casar Prefiro ser solteiro Sem mulher pra perdoar Eu não quero casar A minha vida é condição Só penso em mudar Eu não quero casar A minha vida é condição Eu não quero casar Eu não quero casar Carnaval 2020 Semana Isa esbozou do forró Do Piauí para todo o Brasil Vem comigo assim no repertório novo Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir E toca forró que a galera quer curtir Joga pra cima, ela é de voo, ela é da Isa Traz a galera que eu vou dar trabalho Avizam que eu tô desgovernando Minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta ficando Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta ficando Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir Alô Titei Chagas, querido Alô Alano Santos Divulgações O garoto da mídia MP Divulgações do Moral da Bahia Titei Chagas, filho do Moral de Piauí Divulgando com qualidade E então, vamos juntos Alô Titei Chagas, filho do Moral da Bahia Chagas, filho do Moral da Bahia Traz a cadeira que eu vou dar trabalho A menos que eu sou desgovernado Minha neta fica muito louca Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica doido Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica doido Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir E hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir E hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir E hoje ninguém vai dormir E toca forró que a galera quer curtir Hora de MD pro Francisco Divulgações Divulgando melhor Vilma Ferreira Tô com a testa do Tocatins Elcio Divulgações Tô com a testa do Tocatins Chiquinho CD Tô com a testa de Chiqui Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão Curtindo o som do batidão Cara se tem mais tomando uísque E as minas de Colimão Mas um dia eu fui convidado Pra uma festa no interior Um paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subia e a galera endoitou Yo yo yo, yo yo yo, avisa pro Brasil que o fizeram e estourou Yo yo yo, yo yo, respeita essa pegada que veio do interior Yo yo yo, yo yo, avisa pro Brasil que o fizeram e estourou Yo yo yo, respeita essa pegada que veio do interior Eu só bebia na boate Curtindo o som do batidão Ela se play vai tomando uísque E as minas rincou limão Mas um dia eu fui convidado Há uma peça no interior O paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subia e a galera enroitou Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o fizeram estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o fizeram estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Meu parceiro de Jair Hildo Marlen RB, a marca do sucesso Estourou Olha o repertório apaixonado aí Eu sei que você não ama mais ninguém E tem que amar, tá bom do jeito que dá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me passa esse favor Me mexe em mim Aposta, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Me mexe em mim Aposta, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Não se apaixonar bem Bora, bebê, que amar, tá difícil Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me passa esse favor Amor, me passa esse favor Me mexe em mim Aposta, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô, novinha Se você tá solteira Me mexe em mim Eu tô solteiro também, viu? Sucesso! Se liga galera Eu vou te falar A onda do momento É fazer eu voar Se liga galera Receba aí os peitos A menina de hoje em dia Só quer dançar o piseiro Se liga galera O que eu vou te falar A onda do momento É fazer eu voar Se liga galera Receba aí os peitos A novinha de hoje em dia Só quer dançar o piseiro Respeita, respeita Respeito o dia A menina de hoje em dia Só quer dançar o piseiro Respeita, respeita Respeito o dia A novinha de hoje em dia Só quer dançar o piseiro Olha, respeita, respeita Respeito o dia A menina de hoje em dia Só quer dançar o piseiro Respeita, respeita Eu repito que eu não tenho a navinha de hoje em dia, só quero piseiro E te abra aí, vai, vai, chama, chama E se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos A novinha de hoje em dia, só quero dançar piseiro Se liga aí galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos A novinha de hoje em dia, só quero dançar piseiro Respeita, respeita, respeito de manter A novinha de hoje em dia, só quero piseiro Respeita, respeita, respeito de manter A novinha de hoje em dia, só quero piseiro Respeita, respeita, respeito de matéria A vinha de hoje em dia, só que é o piseiro Respeita, respeita, respeito de matéria A vinha de hoje em dia, só que é o piseiro Para o seu igual, para o seu igual É bataliza a esposa Alô, empresário Zé Mago Alô, Zé Barreiro Jabuticube, virado do Campiauí Dia 22 de fevereiro, nós tá aí Semana aí, Zé Esposa do Forró Do Brasil White Chama Sucesso nosso, viu? Toca o forrózinho Toca o forrózinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbu pra mim Toca o forrózinho Forró pra ser bom Só peça se for assim Toca o forrózinho Toca o forrózinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbu pra mim Toca o forrózinho Forró pra ser bom Só peça se for assim Quanto toco meu forró, ninguém fica parado O meu esquema toca, toca o palco do engar Mas toca o palco azul, também toca a pesadinha Entre o que pega da boa Essa é a bocha era aqui, ó E toque o palozinho E toque o palozinho, a mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim E toque o palozinho, toque o palozinho Ó pra ser bom, só peço se for assim E toque o palozinho, toque o palozinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim E toque o palozinho, toque o palozinho Forró pra ser bom, só peço se for assim É isso aí galera, dia 20 em torre de fevereiro Tem banda Isa, Itaí Fernandes E Jabuti Cube, em Jabuti Piracuruca Piauí E lá curtir dançando, muito forró galera Sucesso nosso hein, toque o palozinho, vai E toque o palozinho, toque o palozinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim E toque o palozinho, toque o palozinho Forró pra ser bom, só peço se for assim E toque o palozinho, toque o palozinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim E toque o palozinho, toque o palozinho Forró pra ser bom, só peço se for assim Quando eu toco o meu palozinho, meu camarada Com o meu experimento, toca o palozinho E toque o palozinho, toque o palozinho Forró pra ser bom, só peço se for assim E toque o palozinho, toque o palozinho E toque o palozinho, toque o palozinho A mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim E toque o palozinho, toque o palozinho Forró pra ser bom, só peço se for assim Chama! A mulherada tá dançando, mexendo o bumbum pra mim Estourou! Mais uma apaixonada aí Ei brother Vai rolar ela até quando Tem sorte Ela não fica só ela quem tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Joga pra cima vai! Libera ela Você tá roubando o tempo Que tá ocupando Mas tua muda a vida dela Libera ela Tá atrasando Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando Mas tua muda a vida dela Libera ela Tá atrasando Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Essa é pra dançar bem coladinho, viu? E aí Ei brother E vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela quem tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Bora TF Som de São Paulo E aí Chagas, filho É o Cis Divulgações Que é o Cis Divulgações De carnaval, você não, hein? Oh, oh Bora mais uma música Pra chamar bem pra lá Dom, 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 dom O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Dom, 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 dom O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Dom, 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 dom O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Estourou Bora TF Som de São Paulo Tome junto, hein? Sem banda isa Sucesso nosso Vai! 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 Vem comigo assim, ó O meu piseiro é bom Em toda região, no Piauí, no Ceará Também no Maranhão O meu piseiro tá estourado Em toda região, no Piauí, no Ceará Também no Paraná Tom, 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 o meu piseiro é bom O meu pijinho é bom O meu pijinho é bom O meu pijinho é bom O é o DJ Chagos Filho É o Espírito de Vulações DJ Rio do Mar O meu pijinho é bom O que é o DJ Chagos Filho É da Isa, a explosão do forró E toca no Brasil inteiro Também no paredão Quando a nova escuta Ela desce até o chão Toca no Brasil inteiro Também no paredão Quando a nova escuta Ela desce até o chão E toca no Brasil inteiro Também no paredão Quando a nova escuta Ela desce até o chão Toca no Brasil inteiro Também no paredão Quando a nova escuta Ela desce até o chão Don, 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 don Meu parceiro Raimundo, bora Fabrício, bora Rua Estourou o sucesso nosso, para a isa, só na rua Don, 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 don Jornalão Isso é Bandaíza, do Piauí para o Brasil Alô Zambra, bora Turmin, que curte o nosso trabalho aqui no Brasil Bora meu rei, isso é Bandaíza, do Piauí para todo o Brasil Vem Eu não tomei a hora, pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi colocando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo, se eu cuspir no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Carnaval 2020 Bora ter a fissona de São Paulo, tamo junto, hein? Eu não tomei a hora, pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi colocando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo, se eu cuspir no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Balança, meu rei Semanaíza, explosão do forró DJ Assanha Bora Rafael Viana Toda a galera da Santa Rosa, tamo junto, hein? O印 luamente O印 luando Oswin E as делать O印 luando Quenic O印 luando Pel Sam Valor de De maltratie declaration Fazer do Presse Quenus Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão O mundo no chão, o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão O mundo no chão, o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo no chão DJ Açã é nomeado, mas mais pequenos pecados Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter em mim Isso não tá acontecendo comigo Eu sou mentindo pra me entregar Jurei no me apaixonar Mas quando eu gostei do ar e ter Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Prometo que eu deveria ter em mim Isso não tá acontecendo comigo Eu sou mentindo pra me entregar Jurei no me apaixonar Prometo que eu sou mentindo pra me entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Prometo que eu vou te amar E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor A banda Isa falando de amor Chora não coração A gente enxaca-se filho da moral do Piauí Prometo que eu vou te amar E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Vem, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando a cabeça Vem, admite Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu dedo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem, volta aqui pro seu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Deixa logo esse sujeito, se volta aqui pro seu meio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, se volta aqui pro seu meio A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra mim Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra mim Então pra que tu se engana Uh, 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 oh E aí 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 Y E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, 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 chão jogando esse bundão no chão, chão, chão joga esse bundão, vai no chão, chão, chão rebola no rim rebola, e vai, e vem e toma, e puxa e vai no chão e senta chama, chama Olha o azul, hein? Olha o azul, ae! É Badaíza Piauí para o Brasil É naval 2020 Bora Rafael Viana, galera da Santa Rosa, hein? Estourou! Sobe, sobe, sobe Sempre um mês explosando, forró Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, sobe, sobe balançando a fundinha Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, sobe, sobe balançando a fundinha A minha motoquinha é CBR 1000 É a moto mais bonita, mais vendida do Brasil A minha motoquinha é CBR 1000 É a moto mais bonita, mais vendida do Brasil Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, sobe, sobe balançando a fundinha Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, 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 balançando a budinha Semandes, a explosão do forró E ritmo de carnaval 2020, galera Simbora! Chama que é sucesso Sobe, sobe, na minha motoquinha Sobe, 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 malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, 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 balançando a budinha Sobe, sobe, na minha motoquinha Sobe, 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 malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, 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 balançando a budinha A minha motoquinha é CBR 1000 E a moto mais bonita, mais vendida do Brasil A minha motoquinha é CBR1000, é a moto mais bonita, mais vendida do Brasil E sobe, sobe na minha motoquinha, sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha, sobe, sobe, sobe balançando a bundinha Sobe, sobe na minha motoquinha, sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha, sobe, sobe, sobe balançando a bundinha Vai, vai, você querido Chama Vai, vai Cê pra vez a explosão do porró Ritmo de carnaval 2020 Vai A minha motoquinha é CBR 1000 É a moto mais bonita, mais vendida do Brasil A minha motoquinha é CBR 1000 É a moto mais bonita, mais vendida do Brasil Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, sobe, sobe balançando a fundinha Sobe, sobe na minha motoquinha Sobe, sobe, sobe malandrinha Sobe, sobe, dá uma empinadinha Sobe, 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 balançando a budinha Vai! Oh! 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 Digitou! Oh! Chuma que é sucesso! Oh! Essa aqui é a música de nossa autoria É Manoísa É Létrico Chuma de dia sonha Olha, Chiquinho, C10, o potência de Chique-Chique Filma de vulgações, o moral de Minas Gerais Ela já chega lá, bala, lá, chamando o adeus De vestidinho que eu tô mostrando em seu proporção É a rainha da quebrada de lã É conhecida, já tem mesa reservada Já só traz um homem vindo Ela já chega na balada Chamando a atenção De vestidinho que eu tô mostrando em seu proporção É a rainha da quebrada de lã É conhecida, já tem mesa reservada Já só traz um homem vindo Ela desce, ela sobe Oh! Somo, mojiga, você tem que ficar mais Você tá da paralisante Ela é a sensação Chega sem a favora Senta, fica, vai Você tá da paralisante Na quicardinha, ela vai sentar Senta, 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 senta e fica sem parar Na quicardinha, ela vai descer Senta, senta, fica até o dia amanhecer Na quicardinha, ela vai sentar E senta e fica sem parar Na quicardinha, ela vai descer Senta, senta, fica, vai Eu te aconhecer Alô, machado, cedês, um perito Senta, carros, da rádio, um quadro, FM Chama! Alô, bruno, cedês, de areia, estamos juntos Opa! Sucesso nosso aí, vem! Ela já chega na balada Chamando a atenção De vestidinho que eu tô mostrando Seu corposão é a rainha Na quebrada de longe, é conhecida Já tem vida reservada Garçom traz uma bebida Ela já chega na balada Chamando a atenção De vestidinho que eu tô mostrando Seu corposão é a rainha Na quebrada de longe, é conhecida Já tem vida reservada Garçom traz uma bebida Ela desce, ela sobe Com o seu corpos gigante Cê tem que cavale Você tá na paralisão Ela tem a sensação Chega sem apavorante Cê tem que cavale Você tá na paralisão Na picadinha Ela vai sentar Senta, 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 senta Fica até o dia amanhecer Na picadinha Ela vai sentar Senta, 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 senta Fica sem parar Na picadinha Ela vai descer Senta, senta, fica até o dia amanhecer Vai, me chama Me puxa Me toma Me porra, vai Caramba 2020 A banda aí está explosando Forró do Piauí para todo o Brasil, hein Alô, Rafael Viana Galera da Santa Rosa Bora, meu Piauí Falando, vai Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que Joga pra cima, vai Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar o amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade E quando der saudade Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Olha nós aí Olha nós aqui de novo Nós aqui no meio do povo Olha nós aí É tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão O nosso som é o melhor da região O nosso forró é pra tocar nos paredão O nosso som é o melhor da região Aonde nós passam Nós arrasta a multidão Olha nós aí Olha nós aqui de novo Nós aqui no meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão Daí Olha nós aqui de novo É nós aqui No meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão Meu rei Você é banda risa e ritmo Você é banda risa e ritmo de carnaval 2020, galera Onde nós passa É pra ninguém ficar parado Toca forró swingado Toca show de bandeirão Onde nós passa É pra ninguém ficar parado Todo mundo fica louco Quando escuta o pancadão Olha nós aí Olha nós aqui de novo Nós aqui no meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão Olha nós aí Olha nós aqui de novo É nós aqui no meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão Vai! Se é sucesso Banda risa Sucesso 2020 O nosso som é o melhor da região O nosso forró é pra tocar nos paredão O nosso som é o melhor da região Aonde nós passa nós arrasta multidão Olha nós aí Olha nós aqui de novo Nós aqui no meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão Olha nós aí Olha nós aqui de novo Nós aqui no meio do povo Olha nós aí Tocando um forrozão Se embora a galera É banda risa e explosão O nosso forró é banico É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha tá ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Estourou! Chama e puxa e vem e toma Que rola Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok A unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok E brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama, chama, rola, puxa Toma, e vem, e vai Bora DJ Açanha Bora DJ Rio do Malen Bora El Cis Divulgações Meu parceiro quer o som de divulgações de canal Valceira Romba, se bota e puxa e rola Vá, vá, vá Cê agora aí na explosão do forró Bora Cheguinho Bora Carminha Vá Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando o forrózão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá um grito e sai do chão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando o forrózão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Dá um grito e sai do chão Só moleque doido Sua engada é muito bom Entra na batida Abra a mala e solta o som Entra nessa vida, mano, as mina vai gostar O barulho é esse, cai de dentro e vem pra cá Não fica enroscando, velho, dando uma beira Se liga, moleque doido, quer pra levantar poeira Pega uma novinha e dá um beijo Arrocha logo nela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão, negão Semana em explosão do forró Gravando ao vivo Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido tá tocando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, swingada é muito bom Entra na batida, abre a mala e solta o som Entra nessa vida, mano, as mina vai gostar O barulho é esse, cai de dentro e vem pra cá Não fica enroscando o véio, dando bobeira Se liga, moleque doido quer pra levantar poeira Pegue uma novinha e dá um beijo Arrocha logo nela e vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá tocando corrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão É só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá tocando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá tocando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido dá um grito e sai do chão Bora, Tairão, esmê Só moleque doido, só moleque doido Salta o som DJ Laçanha Cê banda isa A explosão do corró do Piauí pra todo o Brasil Chegou na festa é louca e não para de dançar Donando a porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o coneto que a novinha mexava Ela desce na zona da para Ela é fina, joga essa raba Ela desce na zona da para Ela é fina, joga essa raba Ela desce na zona da para Ela é fina, joga essa raba Ela desce na zona da para Chegou na festa é louca e não para de dançar Donando a porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o coneto que a novinha mexava Ela desce na zona da para Ela é fina, joga essa raba 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 A coxa PF Sonho de São Paulo Estourou! Olha, cansado dessa vida De balada e azaração Conheci na internet uma novinha do sertão Então falei, papai, com a mãe vou me casar Vou embora da cidade pra minha vida melhorar Utilou das minhas coisas, o meu carro é o paredão Vou morar com a novinha, lá também temos de são Daqueijada, porra bom, pinga de montão Tem vida melhor, mas daqui não saio não Agora eu me casei, não quero discussão A vida que eu quero é ouvir meu paredão E toca o paredão, toca o paredão Quando a Isa tá tocando, as novinhas vai no chão Toca o paredão, toca o paredão Quanto mais eu toco, mais eu quero ver tração E toca o paredão, toca o paredão Vou correr na maquejada, vida boa é meu sertão Toco o paredão, toca o paredão Vida boa é na cidade, mas daqui não saio não Olha, cansado dessa vida de balada e zeração Conheci na internet uma novinha do sertão Então falei papai, com a mãe vou me casar Vou embora da cidade, pra minha vida melhorar Prontei logo a linha, as coisas, o meu carro e o paredão Vou morar com a novinha, lá também temos de são Daqueijada, porra bom, pinga de montão Tem vida melhor, mas daqui não saio não Agora eu me casei, não quero discussão A vida que eu quero é ouvir meu paredão E toca o paredão, toca o paredão Quanto lisa tá tocando, a rovinha vai no chão E toca o paredão, toca o paredão Quanto mais eu toco, mais eu quero ver tração E toca o paredão, toca o paredão Vou correr na maquejada, vida boa é meu sertão E toca o paredão, toca o paredão Vou correr na maquejada, vida boa é meu sertão E toca o paredão, toca o paredão Vou correr na maquejada, vida boa é meu sertão E toca o paredão, toca o paredão Bantaísa tá tocando, a rovinha vai no chão E toca o paredão, toca o paredão Quanto mais eu toco, mais eu quero vibração E toco o paredão, toco o paredão Vou correr na barquejada, vida boa é meu sertão Se inscreva no canal, meu amigo, meu nome é Nitinho Souza Xababá, é banda de zapo, elétrico Vem, tapa, como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo que tu perda aí em casa Cava levando o tipo e você se mande bem Sou dada, 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 dada Ela é uma japa, hoje eu só quero te beber de peripelada Não importa a hora, pode ser de nada ou casa Como não resiste a tua cara de safada Pede na levada, vindo teu pé pulo enquanto eu tô na estrada Como não resiste a tua cara de safada Fica aqui comigo que eu quero te ver chamada Sou dada, 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 dada Ela é uma japa, dada, 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 dada Ela é uma japa, hoje eu só quero te beber de peripelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Pede na levada, dada, 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 dada Ela é uma japa, hoje eu só quero te beber de peripelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Como não resiste a tua cara de safada Pede na levada, vindo teu pé pulo enquanto eu tô na estrada Como não resiste a tua cara de safada Seve aqui comigo que eu quero te ver chamada Sou dada, 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 dada Ela é uma japa, dada, 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 dada Ela é uma japa É babaíza, elétrico Vai DJ a sonha A coxa que dá certo, menino Vai, vai, vai É bom A feira desse tipo é de balcão Resolveu ser safoneiro lá na nossa região Foi junto, Chico, Rila, pegou fama no sertão No lugar que ele passava, de tão ruim que ele cantava Fiquei de magação Foforofon, foforofon, foforofon Foforofon, foforofon, foforofon Foforofon, foforofon, fofon A poeira levantando, escavado e vomitando Ele deu pro junto bom Foforofofon, foforofon, foforofon Foforofon, foforofon, foforofon Foforofon, foforofon, foforofon A poeira levantando, escavado e minutando Dizendo pro junto bom Joga Joga Caso Minha, Minha, Bou Chama que mand았습니다 O Fale velho furado fazia coropopom O triângulo é rujado e os bandelos sem de som Sabo você não passa, mas eu me creio E depois o couro era rasgado e o povo agarrado Dizendo o conjunto bom Uma poeira levantando, estava bem gritando Dizendo o conjunto bom Uma poeira levantando, estava bem gritando Dizendo o conjunto bom Sabo você não passa, mas eu me creio Aúnica Tocava de oi fechado, mas a música não saia O triângulo era o arame, a pancada não temia Sabo você não passa, mas eu me creio E depois o couro era rasgado e o povo agarrado Dizendo o conjunto bom Uma poeira levantando, estava bem gritando Dizendo o conjunto bom Chama Tocava de oi fechado, mas a música não saia O triângulo era o triângulo era o arame, a pancada não temia Sabo você não passa, mas eu me creio E depois o couro era rasgado e o povo agarrado Sem saber pra onde ia O couro era o triângulo era o triângulo era o triângulo Uma poeira levantando, estava bem gritando Dizendo o conjunto bom A poeira levantando, estava bem gritando Dizendo o conjunto bom Uma poeira levantando, os cabalbebos gritando, dizendo que hoje eu tô bom Chamba no forró, negão Chamba no forró, negão Fui convidado em Recife, pelo meu amigo Jonas, para ir ao festival de viola e de safona Perguntei quem era o cara, ele me disse é uma dona, quando olhei para a figura, era baita de uma lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Perguntei de onde era, respondeu de Barcelona, quando começou a cantar Sou melhor do que Madonna, eu disse eu sou cearense, sou da terra da mamona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu ganhei o festival, joguei a lorona na lorona, ganhei a grana do prêmio Uma taça bem candona, ela pediu pra trocar, minha taça na sanfona Eu disse eu sou cearense a troca, eu também levar a dona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona No fim do nosso duelo, ganhei ela e a sanfona Eu que era tão pesado, quebrava qualquer postrona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona, a macharada ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona ligada no rasgado da lorona Eu me indicava a viola, ela rasgava a sanfona Lomboร kamraka ligada no rasgado da lorona Eu eu me indicava a viola, ela osca e Cityamworld, a Dragão from the Old 35 Se você não me quer nem me não falar Eu sou eu que não cata e não vai chorar Só hoje eu vou fora o teu sentimento Se você está em outro rito de mim Sei que a palavra foi mas tem o que entender Tudo que passamos juntos vai percar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas de um dia você me ligar E chorar do pé de meu pé não Me por um milhão, me por um milhão Mesmo se você me pôr meter E pra sempre vai ser meu amorzão E por um milhão, me por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua raiz Chama Para DJ Chagas, filha Para as divulgações Para a bruta de cervejinha Se você não me quer nem me não falar Se você não me quer nem me não falar Se você não me quer nem me não falar E me faz chorar Só hoje eu vou fora o teu sentimento Se você não me quer nem me não falar Se você está em outro rito de mim Sei que a verdade dói mas tem o que entender Tudo que passamos juntos Vai pegar de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Errar outra vez é engano E chorar do pé de meu pé não E por um milhão, me por um milhão E por um milhão, me por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua raiz Leva a raiz, ela é de gol Pode ver a sonha Estourou E por um milhão, me por um milhão